boa noite pessoal tudo bem a nós aí novamente vamos falar novamente sobre a instalação do lost ark e algumas informações vou mostrar pra vocês de novo como instalar que ainda teve tem gente ainda em dúvida como instalar né eu vou acertar aqui o sitezinho pra vocês com algumas informações é tudo isso aí antes de mais nada eu preciso mostrar pra vocês deixa eu acertar outra coisa que também desculpa enrolar o seguinte lost ark é um jogo gratuito ele é grátis para se jogar porém até a criação desse vídeo é um jogo restrito à coreia entendeu então tem ip bloc brasileiros não conseguem jogar a não ser que façam as artes mães né como um brasileiro que é as suas artes mães que burlar o ip bloc que é risório como burlar isso usar vpn usar um redutor de ping e assim por diante né para poder jogar bom antes de mais nada o motivo de se ter uma conta comprada e verificada para poder jogar o jogo é porque eles lá pedem um reconhecimento da conta verdadeira conta por sms por mensagem de celular só da coreia então não adianta se você tem algum amiguinho lá tudo bem se aproveita da oportunidade mas se você não tiver dançou aí que entra o site para você comprar conta mas vamos por partes como diria jack o estripador é a primeira coisa você ter uma conta verificada e liberada para poder valer a pena baixar instalar e você passa toda aquela dor de cabeça que é normal para você colocar o jogo ainda mais por lá é que é tão longe com a tendo sua conta seu login e senha tudo direitinho para você ter a conta e jogar o jogo você tem que vir no site da um de stove né um stove.com e baixar o cliente onde estou do lado direito da tela quando você chegar já vai ter de cara o cliente você fazer o download né se quiser fazer o download é o cliente outro estou o download estou mobile app mas no caso é do pc que a gente está falando né da onde estou aí é esse cliente aqui que no caso aqui está atualizando no meu lost ark eu caí na malha fina do do reconhecimento reconhecimento novamente da conta não posso jogar mais mas eu estou mantendo atualizado que é interessante muito atualizado o jogo está em manutenção por enquanto e tem uma ó um adendo saiu uma notícia que não é um site oficial mas é uma notícia do lost ark sendo preparado para ser distribuído na américa na américa né da europa e assim por diante é smiley é smiley é smiley gate e céu confirme não vamos ver se ele confirmou mesmo chinesa não existe bando corela shark free to play tem informação mas não tem a fonte via mmo vamos dar uma olhada aqui rapidinho não tem fonte né aqui tem fala mas não tem fonte oficial do jogo para o vamos traduzir o fabricante chegando no pc mobile até só tem a notícia de 7 de novembro do que ele chega no pc mas não fala nada por enquanto do lançamento a gente vai ficar esperando bom deixa um adendo aí para o vídeo né aí os sites que eu recomendo para você comprar a conta caso deseje não é comprar a conta para jogar só que é o seguinte um aviso antes de você comprar uma conta as contas vira e mexe que nem aconteceu esses dias vira e mexe eles pedem uma reverificação ou seja um reenvio de sms para poder verificar a conta e liberar para você poder jogar o lost ark novamente porém os sites que vendem a conta eles não fazem a verificação então você perde um site que nem por exemplo onde estou que está aqui para recomendar você está 12 é 30 dólares dá mais ou menos hoje 120 reais outros sites é uma média também de 180 90 enfim não vale a pena para jogador casual é um jogador comum que quer conhecer o jogo é esse gasto eu pelo menos não vejo vantagem nenhuma recomendo vocês a assistir as lives não os vídeos por aí no youtube para você avaliar se vale a pena ou não ter a conta eu já tive duas eu cortei eu no caso da obtê game as duas minhas foi pela obtê game eles me deram suporte devolver o dinheiro entendeu então nesse caso aqui é eu não vou perder mais meu tempo esperar o jogo realmente sair para ocidente para poder valer a pena entendeu se for um jogador casual eu acho que não vale a pena se você é um cara que tá tão vidrado assim querer jogar para experimentar e é um jogão porque eu joguei consegui jogar bastante é um jogão recomendo não tem o que dizer realmente vale a pena é aí sim mas caso contrário eu não recomendaria nesse caso bom tem o site da obtê game ponto com que também vende contas de jogos verificados e tudo mais no caso de esta 19 dólares dá mais ou menos 60 reais mais ou menos é com encargos e tudo mais 60 e 70 reais mais ou menos isso aí tem uma revirificação a taxa de revirificação se precisar uma revirificação de 3 dólares mas como é que funciona isso é o seguinte você pode comprar a conta hoje e amanhã pedir verificação se você quiser usar a mesma conta como seus mesmos personagens mais três dólares e daqui uma semana pedir de novo mais três dólares e assim sucessivamente não tem uma validade então é muito complicado tem outra loja que a seer game hall mal se alguém mal você pode comprar tem vários jogos assim também não sei como é que funciona não conheço sobre recomendação no discórdia oficial né do grupo e tem a calé os calé os calé os calé os não sei como pronuncia é também tem de várias contas também também não sei como é que funciona conheço sobre recomendação lá para quem deseja comprar o jogo tá o jogo tem manutenção se que é o contador de estar mantendo aqui duas horas termina duas horas dez minutos termina e tem a notícia que está vendo aqui né possivelmente espero né nossa o jogo tá muito tá muito rapado e tá valendo a pena na minha opinião tá valendo a pena tá realmente o jogão tá muito bem otimizado a qualidade dele tá espetacular placas é placas de vídeo é modestas hoje em dia tá rodando muito bem jogo vigente rodando com 750 né cara a gente tá muito bom então recomendo muito mesmo se quer o site com informações e esse aqui é o o esse parte aqui sem essas informações estão vendo aqui na tela agora vai tá o link dele que se esse link tá aqui no topo vai estar na descrição do vídeo eu não consigo colocar essa esse essas informações na descrição do vídeo porque ele o youtube está bloqueando essas informações estão colocando um link você vai ser direcionado exatamente que você está vendo aqui com o tempo eu atualizo de acordo a necessidade tá mas basicamente todas as informações que vocês precisam estão aqui se vocês precisarem é se você prefere fazer o download do jogo por torrent está aqui o primeiro link é do torrent e o segundo link para 23 passas que eu atualizei até 11 do 11 né 2018 dividir 23 passas e joguei lá na minha na minha conta do do google drive para quem quiser baixar tá o site de compra tá aqui o obter game então não sei se ainda está funcionando mas tem um compondo de desconto que é obter 5% off não sei se ainda está funcionando se quiser usar se você quiser deixar o seu cliente stove em inglês para ficar muito mais fácil você entender os erros os problemas ou o uso dele por assim dizer é aqui tem um manualzinho também para você deixar em inglês e tem o link do vídeo que eu já fiz para deixar o jogo em inglês também que é muito fácil não tem muito segredo para deixar o jogo em inglês peraí que eu fiz besteira aqui pronto é então para deixar o jogo em inglês é muito fácil também não tem segredo nenhum o cliente estou aqui em ativo se vocês quiserem eu vou dar uns passos rápidos né para você que seja a primeira vez para você baixar o jogo e instalar ele da melhor maneira possível vamos lá de preferência que tenha já o vpn instalado e alinhado para a coreia tá o visit lag também funciona tá aqui o visit lag opa tem outra tela de trazer para você está aqui o visit lag vocês vão colocar o lost ark que é o jogo e vão colocar o stove nele para poder funcionar e aí vai equiparar enfim o visit lag tem três dias de graça para você usar o vpn eu costumo usar o o o o avast vpn e é muito bom recomendo muito também porém o visit lag ele faz os dois vpn e o o túnel então vale a pena você usar só o visit lag para isso no caso eu coloco os dois aqui ative e no caso aqui pode ver que está só o estou aqui porque está fazendo atualização né tudo mais está instalando no caso não está fazendo atualização está em instalação da atualização e assim por diante tá depois que você instalou o seu seu stove você tem que prestar bastante atenção na pasta que instalou eu por exemplo dois hds então tem esse detalhe tem que ficar atento nesse hd depois que você traduzir o jogo o estou para ficar em inglês que vocês estão vendo aqui que vai ficar muito mais fácil vocês manipularem você tem ele do lado direito em cima vai ter o a parte de configurações do estou você tem que logar obviamente com a sua conta sua senha e esse por diante tá essa parte se você quiser fazer com uma conta normal você pode fazer mas é melhor fazer com uma conta verificada ou se você já tiver comprado uma conta a primeira coisa tem que fazer depois de instalado é você configurar suas pastas de download onde você vai colocar o jogo instalado eu criei uma personalizada do meu jeito né no caso que eu tenho um hd secundário que eu coloquei aqui criei uma pasta tem uma pasta de download de tudo que eu baixo né no meu hd e criei uma pasta stove games para referência fica a critério de vocês fazer como vocês quiserem tá então eu criei uma pasta e alinhei ele aqui colocar adicionar uma pasta de salvamento aí ele procura a pasta que tá aqui você coloca na que você quiser no caso eu coloquei aqui depois disso você dá um select né que você selecionou e tudo mais aí fecha dá ok eu recomendo depois que vocês fizerem isso fechar totalmente o stove inclusive fechar no gerenciador de tarefas seria interessante você fechar também porque as vezes fica em segundo plano então você fechar totalmente depois abre de novo o cliente estou e verifica de novo se a pasta tá alinhada direitinho se ela tá alinhada direitinho ótimo pulsa parte e fecha o depois que você alinhou a pasta direitinho acertou a pasta direitinho você vai vir aqui em cima no botão do lado direito no botão do jogo e vai clicar que ele vai estar em azul para fazer instalação desculpa vai estar em laranja instal você vai clicar nele para começar o download quando você perceber a barra aqui do lado que vocês estão vendo aqui a instalação quando chegar a 2% vocês pausam o cliente tem aqui tem um botãozinho de pause vocês pausem esse download aguarda uns dois minutinhos mais ou menos depois de pausado para estabilizar tudo e fecha o cliente estou por completo não fecha só pelo x que só vai minimizar vai no gerenciador de tarefas abaixa vai lá procura ele aqui e então você faz tudo isso e fecha totalmente o cliente estou fechou totalmente o cliente estou depois depois de ter depois de ter feito o download seja por torrent seja por um pelo arquivo os arquivos zipados e unir e unir eles depois o que vocês vão fazer vocês vão navegar até a pasta onde o jogo está instalado no caso aqui deixa eu colocar minha de downloads stove games aqui ó ele vai ter criado quando você colocou os 2% para fazer o download ele vai ter criado essa pasta aqui ó games que é os jogos da stove games e vai estar aqui o caso no jogo entendeu quando você fazer o download seja por torrent seja por as pastas zipadas ele vai baixar exatamente esses três mapas que você está vendo aqui ó binários como net data e tá até aqui em baixo eu preciso até tirar depois é essas passas que eu zipei binários com net manifest data manifest e afgame entendeu essa map é nova e é besteirinha dessa atualização então bem levezinho faz demais até porque eu fiz antes de ontem no dia 11 do 11 2018 então requer um pouquinho de atualização você vai pegar essas três passas que você fez o download vai jogar em cima delas com cliente estou fechado ele vai pedir obviamente para substituir você substitui vai demorar um pouquinho porque grande tem bastante coisa dentro das pastas né então é é só substituir tudo substituir tudo já jogou por cima tudo certinho volta para o cliente stove liga o cliente estou novamente como administrador de preferência né botão direito administrador de preferência aí você vai de novo isso com o site leg ligado ou vpn ligado nunca esqueça disso daí você vai de novo e vai clicar em download novamente que estava pausado 2% o que ele vai fazer ele vai fazer uma leitura das pastas que estão lá dentro instaladas ele vai ver que está tudo lá dentro já boa parte pelo menos né que precisa de atualização ele vai ver que está tudo lá dentro direitinho que ele vai fazer vai pular boa parte porque já tem dentro da pasta e não vai refazer isso e vai pular boa parte do que está lá e vai adiantar muito o seu download vai adiantar muito ele vai depois só aplicar algumas atualizações que com certeza vai ter e vai aplicar alguns arquivos que precisa para poder funcionar o jogo entendeu normal durante isso você pode clicar aqui na engrenagem e fazer as leituras para ver se está tudo bem esse aqui é do primeiro do site vai criar um ícone no desktop ele vai fazer requerimento dos arquivos do seu computador para ver se está tudo aqui para poder jogar e aqui a resolução do jogo você pode mudar um pouquinho a resolução do jogo aqui dentro aqui não muda nada porque eu mudei lá mesmo no jogo né então aí você pode fazer isso entendeu aí tem outra parte aqui do lado a engrenagem que você pode fazer para corrigir alguns erros que podem ter e tudo mais se toda vez que você ligar o stove e for jogar e toda vez ficar recarregando um monte 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 é porque as pastas que você jogou lá tem alguma alguma coisa corrompida e está tendo que refazer toda vez eu recomendo nesse caso a deletar o jogo por completo limpa as pastas lá que vocês viram do Lost Ark né que está ali em cima ali limpa tudo e reinstala novamente se possível fazer até o download novamente seja por torrent seja as pastas divididas tá porque deve ter corrompido em algum momento e aí ele não tá lendo ele tá tendo que refazer toda vez a instalação lembrando que cadê esse arquivo de texto aqui ele tá liberado vocês podem usar pode compartilhar pode passar para quem vocês quiserem fica a critério de vocês não tem problema sobre isso eu só gostaria que quem for fazer mais um vídeo sobre isso quem vou fazer uma live sobre isso quem for fazer alguma coisa sobre isso ao menos é deus créditos né que ó foi tal pessoa foi aquele gordo lá não sei o que eu vi no youtube que fez tá não precisa se apoderar falando que você que fez mas que eu já vi algumas pessoas ao ao menos faça isso né ao menos não custar você falar eu peguei em tal lugar que nem muitos os links aqui das lojas aqui não eu peguei no grupo do discord então não custa nada a gente pegar e falar não fui eu não fui eu mesmo é só a única coisa minha aqui realmente minha é o as pastas divididas 23 o resto eu peguei informação seja no grupo se quiser tá em baixo seja no discórdia então créditos dele mas o crédito desse arquivo que estão vendo aqui é meu eu que fiz tá liberado tá só gostaria que pelo menos uma menção sobre a minha pessoa seria interessante tá bom se tiverem alguma dúvida não tem muito segredo do que fazer a instalação vamos torcer né o jogo realmente vim aqui para ocidente e vamos jogar porque realmente é um jogão recomendo para todos jogaço 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 não tem o que dizer realmente é um jogaço muito obrigado a todos um forte abraço tchau